Eu tô pegando, aos poucos eu vou justificar esse casal maravilhoso. Como a gente falou anteriormente, vocês se conheceram em Malhação, em 2012, eita Deus, que nunca me chamem em nome de Jesus. Mas depois vocês começaram a perceber que haviam algo a mais. Havia uma vontade de ambos da famosa penetração técnica. Técnica? Como é que foi esse primeiro dia de vocês? Primeiro dia que rolou. Pá! Tum! Espanhol o peito, tum! Brochei. É? É. Ah, viu, Rafa? O que eu te falei? Como é que é? Não é assim, Rafa? Eu tava mais bêbado que não sei o quê. Aí broxou? Brochei, tava nervoso, bêbado. E a Agatha? A Agatha ficava... Tá tudo bem. Brincando assim, a gente ficava brincando de um gafete. Aí eu falei, vamos fazer de outras formas. E foi isso. Mas rapidinho, mas como assim fazer de outras formas? Pá, Dê, tudo. Nossa, você pega pesada nas palavras, hein, Rodrigo? Ah, desculpa. Eita, menino, eu tô fazendo aqui um negócio sem gente querendo... Pô, eu tô pegando a pergunta, cara, também. Não, não é assim não. Eita, loucura. Mas é a primeira vez que rolou mesmo, que falou tum, que você não broxou. Foi na vez seguinte, passasse dois anos. Como é que foi? Ainda não aconteceu. Tô zoando. Não, mentira. Tá mais esperança. Foram uns... Não lembro quanto tempo depois, acho que uma semana depois. Que semana depois? Foi no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Não foi, foi na semana seguinte. Vocês me dão... Não foi no dia seguinte que a gente transou de novo. Não foi? Não, eu não lembro exatamente, não. Não lembra, não? Não, eu lembro da primeira... Quando foi melhor e foi bom e... Quanto tempo depois de um broxado, eu não sei. Mas eu acho que foi... Acho que ao longo que a gente foi pegando mais intimidade, foi ficando melhor. No começo foi meio... É, não foi a coisa, ó, caralho, a coisa mais foda do mundo. Não foi tipo, caralho, a gente tem... Mas eu acho que é muito doido, porque a gente percebe que não é amizade e sim outra coisa, muito pela atração, por ter sido muito bom. Então, se não foi bom... Não é que não foi bom. Você insiste. Aí você vai insistindo. Não, não é que não foi bom. Só que não foi nada de... Meu Deus do céu! Sabe? Não foi isso. Mas aí a gente... Mas aos poucos a vida estava levando a gente para um lugar que a gente queria mais. Eu acho que o lugar de intimidade que a gente foi criando um com o outro foi super legal. Porque a gente passou a ter abertura para tornar aquilo ali ainda melhor. Então, acho que nada mais é do que você... Vocês foram moldando. Uma coisa que nitidamente não rolou. É porque muitas vezes quando você... Tipo, a primeira vez de qualquer pessoa, você não tem lá essa intimidade toda. Não é a coisa mais incrível do planeta. Então, eu vou falar aqui uma coisa aqui. Na verdade, por exemplo, Rafa, ele ficou dormindo na minha casa, tipo, dois meses sem rolar nada. Porque eu estava fazendo uma promessa. É verdade. E aí, eu tinha medo para ser muito novo. Eu falei, ai meu Deus, acho que não vai ser bom e tal. E a primeira vez, eu tinha vontade de uma festa. Eu estava com uma borboleta pintada na cara, aquelas coisas. E rolou e foi muito bom. E foi isso que eu falei, pô, tá aí. Acabei de abrir portas para um monte de mulher ficar mandando nude para ele. Mas assim... Não, mas... Mas aí você... Você já estava com intimidade. Você já estava completamente intimidade com ele. É a intimidade. Mas vocês não tiveram uma malhação inteira? Tivemos. Antes, eu levou sete meses para admitir que estava apaixonado. Vocês não terminam, hein? A gente está pensando. Me avisa para eu passar um programa um dia antes e parecer que foi a gente que fez isso acontecer. Eu tenho certeza que vocês discordam em vários temas, como já foi mostrado aqui. E eu quero ver como vocês fazem para discutirem temas ordinários, coisas comuns que qualquer pessoa discute no quadro, debatendo-se. Eu vou dar 15 segundos, 10 segundos, 5, 1 ou até 3 meses para vocês debaterem os seguintes temas. Robessa Rodrigo, 10 segundos. Curtir foto de ex nas redes sociais, 10 segundos, valendo, Rodrigo. Curtir foto de ex, eu acho super tranquilo, porque você teve uma história com aquela pessoa. É? É, você teve história com aquela pessoa e você conhece ela, então você quer o bem dela. Ok, Rodrigo? 5 segundos, Agatha, defende sua atenção. Eu acho que não tem nada a ver, ainda mais se você ficar falando mal do ex, né? Durante dois anos, no ouvido de outra pessoa, que é teu atual, então assim, como é que você vai curtir a foto do ex? Para quê? 5 segundos, Rodrigo? Ué, mas aí para dar uma apimentada no relacionamento, eu curto sim, e aí? Um mês e meio? Um mês e meio, eu vou pensar. Um segundo, Rodrigo? Penso. Tá lá! Chega, ok, obrigada. Beijo técnico, 15 segundos, Agatha. É, defende que existe. Existe, claro que existe, se você não colocar a língua. É, você tá defendendo, calma. É, beijo técnico não existe. É isso que eu tava querendo. Ah, é isso, então não existe, porque quando toca a boca com a boca, a língua já sai para fora. Ok, é, 5 segundos, Agatha Moreira. A minha língua nunca saiu para fora quando eu encostei em outra boca, em cena. 5 segundos, Rodrigo. Que pena. 2 segundos, Agatha. 2 segundos, Rodrigo. 1 segundo, Agatha. Ok. 5 segundos. Ok, obrigada. Qual de vocês dois tem a carreira mais promissora? Ah, vamos combinar que minha carreira é muito mais promissora que a sua. Vai. Desde lá do início, a gente começou a fazer malhação, e aí logo depois eu fiz a dança dos famosos. Eu ganhei a dança dos famosos. Porra. Ok. Dali. Só porque eu não ganhei a dança dos famosos, e você tem uma família inteira famosa. Ok, Agatha, ok, Agatha, não quero repetir, meu irmão. Então, você é um peito, ok. Obrigada, Agatha. 5 segundos, Rodrigo. Ok. 1 segundo, Agatha. Ok. 1 segundo, Rodrigo. Ok, esse foi o debate, obrigada. Boa.